Eita meu povo, é babado hein, olha só. O Ítalo apareceu um pouco mais tarde, mas também apareceu dançando com a sua turma meu povo. E veja só quem está participando desse vídeo novo do Ítalo. A Daninha, a Camilinha, o Andi e o Alopes, que tudo hein meu povo. E veja só o que aconteceu na casa. O Ítalo distribuiu o café da turma, mas a Isabel pegou o sapo meu povo e botou em cima do Ítalo e a turma toda. Todo mundo ficou com medo. Ela até esqueceu a galinha que estava fritando. E o Ítalo disse que se ela botasse em cima dele, ela iria para casa. É babado hein. E em seguida, o Ítalo saiu, Camilinha e a Daninha, contou o motivo de estar sumidinho. E o Gabi disse que vai fazer mutirão para a Camilinha ir para São Paulo. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um almoço, um jantar, que eu acordei tarde. O povo aqui já comeu algumas coisas. Vamos comer de novo, que é uma mistura. Obrigado. Vamos lá, por ordem que passou por média. Aí vai descendo, vai descendo assim, ó. Descendo, vai descendo. Vai de ré, vai de ré, vai de ré. Aí vem. Pela ordem do comportamento, vocês sabem, né? Que fez menos merda. Então aí a senhora vem agora. Aí vem tu. Aí vem tu. Aí que eu esqueci, bota ela aqui na frente e a Lopes. O resto dá certo aí. Vamos rebotar a comida aqui. Depois vocês atolam na comida, viu? Sem quebrar o prato. Um, dois, três e... Faz a fila! Olha o bode! E aqui só chega! O que tá com a fila! Jaguai, 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 jaguai! Tá, estão com fome mesmo. Tem que estar um sucoalho tão... Vou botar a minha comida, já achei que já... Eita, eita, eita. Pessoa no coletivo, tem que vir pra frente. Parabéns. Palminhas clínicas pra ele. E que mais pessoas sejam assim também, tá? Passa aí agora. Fica na frentinha da fila. Ah, tem outra pessoa na frente da fila. Não, vai não comer não, mamãe. Já comeu, não. Não, vai na fila. Mulher foi um menino. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. A mochuda tá aviçando. Não! A mochuda. Tão bonita. Tão linda. Tão fofinha. Tão encombiada. Cada um com seu gatão de costura, com sua galinha, com seu pão, com seu bolo, com seu suco, com seu refrigerante, com seu danão, porque esse aqui na minha até chama partura. Eu digo faz, você diz o quê? Tura! 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 Eu tô em meio de uma reunião Resolvendo ninguém uma coisa Esse é o meu motivo do meu sumir Para menina, o que é isso? Para, não Oi Isabel, não Isabel É o que? É um sapo gente Ela é grandão Que besteira Isabel, para aqui não Isabel, para mim não Renata, Isabel Isabel, Renata Eu vou ser para casa, viu garota É o que? 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 Eu tive que me conter De uma reunião saindo para a outra Eu não podia nem mostrar onde era a reunião Nem a ligação de chamada de vídeo Nada Nada Mas aí acabou Vocês vão saber lá para frente Mas chega de segredo Chega de sumiço Tô de volta Depois dessa janta Já chega aqui no lugar 360 virada Uma jamuraia Chego já E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixe seu like E deixe seu like